Bom, eu queria dizer que é um grande prazer estar aqui nesse papo com vocês, no Paineiras do Molumbi, no Clube do Meu Coração. Minha família pertence ao clube desde que a gente é bem pequenininho, eu, Alexandre, Jaime e minha irmã Iris. Então é com muito prazer que eu venho aqui estar conversando com vocês. E dizer que o tênis é um esporte fantástico, sem dúvida, é uma vivência incrível, você conhece pessoas de todos os lugares, você tem instruções de técnicos variados, a parte de relacionamento, de crescimento pessoal é fantástico pelo motivo de ser um esporte individual. Então não dá pra você passar a bola, você tem que resolver todos os problemas lá na hora, na quadra, visando muito amadurecimento. Eu vejo o tênis hoje muito como um lado de autoconhecimento, um lado de você se aprimorar como pessoa, e ele servir tanto se você seguir na profissão como tenista, como professor de tênis, ou em qualquer outra profissão que você se forme. O desafio de você enfrentar todas as coisas e ter que dar solução, te dar um raciocínio muito mais rápido, um poder de decisão muito maior. Então ele serve pra qualquer lado da vida. Eu passei, falando um pouquinho da minha experiência com tênis, eu vivi o tênis muito cedo e comecei a competir muito cedo. A oportunidade que meu pai me proporcionou de ter optado em jogar tênis, e hoje até eu critico aquilo que eu fiz, mas eu parei de estudar pra jogar tênis. Mas eu tive, por circunstâncias da vida, muita sorte no sentido de conhecer pessoas certas, no momento certo, ter tido bons resultados muito cedo, que foi depois encurtado por perda de lesões e por falta de dinheiro. Mas eu tive uma vida muito rica, vivi nos Estados Unidos com academia, aprendi com técnicos renomados, por ter jogado bem juvenil e depois ter jogado uma parte do tempo bem profissional. Então acho que é um caso um pouquinho à parte de a gente falar. Mas hoje, voltando, depois que eu vim pro Brasil, em 1995, depois de ter tido 4 anos da academia nos Estados Unidos e ter vivido e vivenciado tudo o que tem acontecido com o tênis no Brasil, a gente vê que as pessoas precisam ter um pouco mais uma visão realista do esporte, do tênis especificamente. Diferente do futebol, o tênis, você tem que resolver tudo. E nem todos os jogadores têm talento, nem todos os jogadores, mesmo com esforço, vão chegar lá pra uma carreira profissional. Então, inclusive eu escrevi uma matéria, tenho conversado com a Glorinda, com os amigos aqui, com várias pessoas, que o tênis é um instrumento gigante pra você jogar num nível elevado competitivo e conseguir talvez uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. Eu acho uma coisa fantástica a possibilidade do garoto, ainda jovem, ainda bem aqui no meio, saindo de uma adolescência pra uma vida adulta, ele ter a possibilidade de pagar a faculdade dele jogando tênis. Quer dizer, isso pra vida dele como profissional, posteriormente, em qualquer profissão que ele vai exercer, é impagável. Quer dizer, é muito tranquilo você ficar aqui em casa, com o pai pagando sua faculdade, você ter teus amiguinhos, outra coisa é você ir pro enfrentamento, propriamente dito. Na Universidade dos Estados Unidos, é uma coisa fantástica, mas também não é fácil. Você vai ter que performar tanto na quadra, quanto nos estudos. Não adianta você jogar super bem na quadra e você não tirar notas boas, você perde a bolsa. Então, essa exigência, capacidade, possibilidade de você conseguir concluir uma situação dessa, tanto você indo pra uma profissão que seja diferente do tênis, como também, por que não, jogar tênis profissional depois disso. As grandes universidades, eles querem grandes juvenis. Garotos que são número um de países, eles defendem a universidade como posto de número um. E muitos deles, depois, vão pro circuito profissional, só que vão com uma profissão. O lado de você, eu não quero desabonar, não quero tirar a motivação de ninguém que queira se dedicar a uma vida profissional do tênis. Eu só tô colocando em foco que a pressão é muito grande quando você, sem ser um fenômeno, um garoto jovem que já tá ganhando o torneio, 16, 17 anos, tá ganhando torneios profissionais, de médio e forte, e já até briscando alguns grandes jogadores, entrar num circuito profissional e arriscar 3, 4 anos numa carreira que é um risco muito grande de não dar certo. Você vai gastar muito dinheiro, você corre o perigo de ter lesões, você não tem plano B. Ao passo que, quando você tá numa universidade, numa faculdade, você tem um plano B, você tá estudando. Então, essa pressão de ter que performar, de você ter que ter resultados, ela é amenizada. Você tá lá e só, você sabe que se não der certo um tênis, você tem a escola. Então, consequentemente, você vai jogar muito mais solto o seu tênis. Você vai poder arriscar muito mais as suas jogadas. Eu passei por situações, até hoje a gente dá risada com meus irmãos, inclusive com o Alexandre e com o Jaime na Europa, que a gente se encontrou, e na época eu tinha dinheiro, o Jaime e o Alexandre não tinham dinheiro, estavam me esperando em algum lugar da Europa, pra eu vir com dinheiro pra pagar hotel e pagar comida. Pra vocês terem uma ideia, a coisa não é brincadeira. Então, esse é o recado que eu quero passar. Eu acho que tem que ser um pouco mais, assim, a pé no chão, enxergar um pouco mais a realidade do tênis brasileiro. O Paineiras tá fazendo um trabalho excepcional no tênis, não só no tênis, mas pelo que eu vejo em todos os esportes também. Eu acho que tá faltando um pouco mais de consciência dos pais, de observar e usar essa ferramenta tão fantástica que o clube tá proporcionando. Eu acho que abraçar esses garotos, sim, dá as oportunidades, sim. Existe a conexão, tanto através, eu posso ajudar, o Jaime que tá nos Estados Unidos, que foi coach do ano na Flórida, também pode ajudar nesse quesito, de tá auxiliando com informações, com conexões. Então, isso já foi até aberto pro Marco, o Marco tá sabendo disso, a gente conversa muito. E é uma coisa que a gente faz por carinho no clube mesmo. O Otaviano, que é, sem dúvida, é a melhor escola de tênis de formação do Brasil, se não for uma das maiores escolas da América do Sul, o conhecimento que ele tem e a possibilidade das crianças aqui no clube usufruírem de ter uma pessoa como ele, é uma coisa impagável. Então, fica só meu recadinho aqui, deixar parabéns pro clube, e os pais um pouco mais de consciência, no sentido de saber que caminho que tomar. E muito feliz, também acho que, às vezes, a gente fala da semana do Jaime Oncins, que eu acho que é, o Jaime, nós lutamos, mas o Jaime teve resultados fantásticos como jogador, teve entre os 30 do mundo, jogou o Copa Davis durante um baita tempo, se não me engano, o Jaime, acho que foi o mais jogo do Copa Davis em todos os tempos, em termos de tempo, pelo Brasil, chegando duas semifinais de Copa Davis. Então, é muito bacana o clube ver esse reconhecimento e fazer essa semana, que eu tenho certeza que o Jaime vai estar aqui com muito prazer, vendo os amigos e, com muita alegria, estaremos aqui também para participar desse evento. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.